Tá contigo, Flávia! Obrigada, queridos. Olha só, primeiro eu vou fazer aqui a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele morena, cabelos bem curtos, grisalhos, assumidos, da minha idade, 61 anos. Um óculos meio retangular, tô vestindo uma blusa mais ou menos cor de ferrugem, laranja, não sei como é que aparece aí. E atrás, eu tô na minha casa, atrás tem uma janela de madeira e vidro, aqui no Rio faz calor. E eu tô aqui com uma cadeira que tem um espaldar meio alto, porque, na verdade, eu moro nessa cadeira, eu moro nesse escritório. Então, ela precisa reclinar, girar, entendeu? Então, eu tô aqui no meu loco mais recente aí, de pandemia, que não é tão recente. Bom, em primeiro lugar, Alex, eu queria lembrar, você saiu do palco, mas você tá aí nos ouvindo. Ontem você falou, companheiros aqui meus, de velhos tempos, eu sou uma delas. Eu participei com muita honra da Expedição 21, lembra, Alex, em Florianópolis, em Jureiria Internacional. Tô te ouvindo. Aquela galera maravilhosa, a gente, pelo menos todas as vezes que eu tô com o Alex, Alex, é assim, uma quantidade de emoção, né, é muito grande, é muito... Então, eu queria, de cara, assim, agradecer a sua energia, a sua trajetória, a importância que você tem pra esse mundo da inclusão. E essas palavras são absolutamente sinceras. E de uma amiga que vem aí com muito orgulho acompanhando sua importante trajetória. Eu sei que junto com você, uma série de outras pessoas muito bacanas, queria também começar esse momento falando aqui que eu ganhei um sinal, olha, eu tô super orgulhosa. Esse é o meu sinal. Semiartes, parabéns, Letícia e equipe. Muito obrigada por esse presente. Sempre quis. E eu também queria, antes de começar a mostrar aqui os slides e contar um pouco da nossa trajetória também, que também é longa, agradecer a minha equipe, né, nada se faz sozinha, eu tenho aí essa função de ser porta-voz, mas eu, como a Ju há pouco tempo falou, Ju, querida, já mando também um abraço pra Juliana, pra Glorinha, que estão aí. A minha equipe, realmente nós temos uma equipe muito, muito, muito enxuta, e eu queria, então é muito fácil, eu não vou ficar horas aqui agradecendo, mas mandar um beijo pra Ana Maria, Fátima, Sabrina, e as especialistas que agora compõem o time do JNG, justamente nesse projeto piloto. Uma delas tá aí no palco, que é a, na audiência, que é a Juliana Righini, Daniela Carmeli, Ana Paula Pacheco e Lívia Vitorino. Nada disso seria possível sem eles. E ao longo da minha história, eu vou contando aqui os parceiros que foram entrando, né, sabe, eu adorei, adorei ouvir você agora antes de mim, Manoel, na verdade foi muito bom que você estivesse antes de mim, porque é verdade que, fazendo aqui um rápido parênteses, eu tenho dois lugares de fala, né, eu sou uma profissional e lidero o projeto de moradia independente no Brasil, mas eu também sou mãe, então a minha fala vai um pouco revestida de toda essa experiência, né. Eu queria já começar a compartilhar com você alguns slides, porque vai me ajudando também a não me perder nessa, pra contar a história mesmo, né, de como é que a gente saiu do processo de refletir sobre uma situação que nós sentíamos falta, não sei se a gente já consegue dividir os slides, e aí eu vou pedindo pra passar, até pras pessoas saberem, já foi anunciado, mas a gente vai falar, eu vou começando a falar, independente do slide, a gente vai falar sobre a vida adulta, então é importante a gente fazer esse recorte, porque a questão da deficiência, ela acompanha, né, o ciclo da vida, é normal. Então, tem vários assuntos, que é a questão da intercionalidade, né, a gente tem várias situações que são comuns em diferentes fases da vida, como a questão do diagnóstico precoce, da educação, são situações muito importantes, no outro extremo a gente começa a falar e nos preocuparmos muito com o envelhecimento, né, a gente vê nas estatísticas que envelhecer é uma simbiose, inclusive você adquire limitações, e as pessoas que já têm limitações, elas envelhecem, então esse é um tema também importante. E aí, gente, vamos, eu não tô vendo o slide, eu não sei se sou só eu, mas era legal ter a apresentação. Aí, obrigada, valeu. Então, a gente tá aqui falando exatamente da vida adulta. Antes, pode voltar, pode voltar no título, porque eu acho que é importante eu marcar também o prazer que foi ouvir, sabe, Alex, o fio e o clipe de todos vocês que participaram desse clipe, porque vocês falam, eu fico até emocionada, né, o Moradia Independente, nesse slide, tá escrito em vermelho, e vocês cantaram a questão dos momentos em que você acha que, né, você precisa refletir, você precisa amadurecer, processar muitas coisas que a gente aprende, e aí você tem aquela sensação, né, de que é difícil, e tem a história do casulo, e o casulo vai virar borboleta. Então, eu acho que a partir daqui, eu começo a falar dos valores dessa questão da moradia, de que lugar nós estamos falando. Nós não estamos falando, nós estamos falando exatamente daquele espaço que é a nossa casa, e que não há motivo para uma pessoa com deficiência não ter e sonhar e ter a sua própria casa, que é aquele espaço de privacidade, é aquele espaço que você vai, né, ali fazendo uma certa simbiose, e onde todos os seus aprendizados e inquietações, ou seja, onde a sua identidade, ela acaba, né, ela vai te dando força, é uma coisa que você não, é difícil medir, mas o impacto de você ter o seu próprio espaço, e a partir dali, né, exercitar esse tanto de conceitos e se tornar uma pessoa, né, absolutamente livre, como uma borboleta, a moradia ajuda. Esse é o espaço em que a gente está falando e trazendo o tema da moradia independente para o Brasil. Uma opção que ainda não existe. Pode passar o slide, que agora eu vou começar a contar rapidamente a jornada. Tudo começou com uma pergunta muito simples, que fomos eu, Ana e Mônica, que nos perguntamos, os meninos eram colegas de escola, pode passar o próximo slide, que eu vou descrever uma foto. Essa foto estamos, eu, Mônica e Ana, com nossos filhos, o J, o N e o G, João, o Nico e o Gabi. Colegas de escola e a gente ficava se perguntando tudo o que todos se perguntam, né, em algum momento da vida, de o que vai acontecer, onde é que essas pessoas vão trabalhar, como é que eles vão se capacitar. Onde, e veio aquela pergunta, assim, que foi um blackout, onde é que eles vão morar. Aqui, a gente já está trazendo no slide seguinte, mesmo, a questão de que a moradia é um direito, é bem importante a gente pensar nisso, e eu estou aqui realmente contando como é que a gente vai chegar ao final dessa apresentação com notícias. A gente começou a perceber que, bom, é um direito, mas as pessoas não exercem o direito. E por que será? E aí a gente foi aprendendo, por isso que são tantos anos, né, Alex, de estudo, de escutar, aquela questão da escutativa também, aprendemos muito, muito com as famílias, e, por força da minha formação, muito atenta com a questão da política pública. Nós nascemos com a intenção de levar o debate sobre o direito à moradia e que se convertesse, que se tornasse uma política pública, porque direito ele já é, mas como que ela se torna uma política pública? E foram anos, e são anos, e a gente ainda continua contribuindo para o debate público. Então, uma pessoa, ela pode morar sozinha, a gente, na verdade, fala para todo tipo de pessoa com deficiência, mas nós focamos, por conta, aquela foto lá passou rápida, mas o Nico, a Gabi e o João, eles estão enquadrados dentro do que se chama o transtorno do espectro do autismo, que é um grande guarda-chuva, onde a gente coloca ali esses seres que têm um desenvolvimento atípico. e a gente foi pesquisando, e pesquisando, e percebendo que o que falta para que essa pessoa possa vislumbrar a sua vida adulta com autonomia, mas aí a vida, assim, de novo, assim, aqui não tem juízo de valor, você não é obrigado a sair da casa dos pais, mas a gente, de certa forma, lembrava o quanto foi empoderar, é muito empoderamento, e muita dificuldade também, você começar a guiar o teu dia a dia usando seus próprios movimentos. E você, a gente descobriu com o primeiro grande parceiro, o primeiro grande parceiro, que, pode passar o próximo slide, que foi a Ability Housing, Ability Housing é uma organização na Inglaterra, o nome é ótimo, Ability Housing, é possível, você desenvolve habilidades. E lá a gente aprendeu sobre esse programa de apoio individualizado que o Alex até anunciou. Parece assim, é um clique, parece uma besteira, ele é bem complexo de ser feito, mas ao mesmo tempo é simples, porque o que, e esse é o diferencial que permite que a pessoa tenha no seu próprio espaço, uma vida plena e autônoma, porque ela vai fazendo escolhas. E aqui é muito importante a gente separar a noção de autonomia e dependência. A pessoa pode ter algum tipo de dependência, todos nós dependemos de algum tipo de apoio, mas a autonomia é a capacidade de poder escolher. Então, começa daí, você não, a casa não deveria ser, há gente que, há pessoas que gostam, por isso eu não estou aqui dizendo que só tem um caminho, mas o que a gente persegue é aquele em que as pessoas querem escolher com quem vão morar, morar sozinhas ou não sozinhas, mas desde que elas escolham. E essa, toda essa metodologia a gente aprendeu na Ability Housing, e agora eu vou falar do segundo parceiro, vocês vão vendo ao longo da jornada que é muita, é muita gente, é muita solidariedade, sabe, Manuel? E aí a UERJ, o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com alguns professores, nos ajudaram a adaptar toda essa metodologia, porque não é que funciona na Inglaterra, a gente traz para o Brasil e funciona da mesma maneira. Então, pode passar, por favor, que eu vou o slide. E assim, bem em dois minutos, como é que funciona? Como é que é esse negócio, Flávia? Bom, tentem se projetar para um lugar muito fácil de se projetar, que é um prédio comum, num bairro comum, de preferência urbanizado, um bairro onde você saia nas calçadas, ande nas calçadas e tenha comércio, tenha ponto de ônibus, de preferência um acesso ao metrô, portanto, a gente está falando de uma cidade urbanizada, num prédio onde moram pessoas com e sem deficiência, e nesse prédio, a gente, o Instituto JNG, com toda essa bagagem, que são anos, realmente, de muito trabalho, a gente monta o que a gente chama de um programa de monitoramento, e não está dentro da casa das pessoas, ele está dentro do prédio, agora eu vou mostrar uma foto no próximo slide, pode passar, por favor, do que é essa base de apoio, 24 horas, e essa foto ainda é da Inglaterra, no próximo Genética Não É Destino 3.0, Alex, a gente vai trazer a foto da base de apoio da moradia independente aqui no Brasil. Então, é muito importante, essa foto eu trago, porque ela revela exatamente a filosofia da moradia independente, ela não tem um propósito terapêutico, não que as pessoas não precisem, mas elas seguem tendo os seus procedimentos terapêuticos, os seus terapeutas, as suas atividades, o que a gente está viabilizando é a casa dessa pessoa, de noite ela volta para casa. Então, essa base de apoio, esse programa de monitoramento, eu vou aqui descrever, são duas fotos que estão nesse slide, na direita, você vê um ambiente tipicamente de escritório, você tem dois computadores, armários, arquivos, e ao fundo tem a agente de apoio que estava de plantão no momento da nossa visita. Ela fica ali durante um turno, depois rende outro turno, e assim sucessivamente. São mais ou menos um agente de apoio para cada oito a dez apartamentos, e isso varia um pouco o tipo de necessidade de cada morador. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Na foto da esquerda, é um supervisor exatamente no mesmo local, mostrando como funciona esse apoio. e tem uma porta aberta e bem em frente tem exatamente já um apartamento. Então, estrategicamente, por exemplo, a pessoa que teria um grau de severidade maior e maior dependência ficaria mais próxima dessa base de apoio. Isso já são detalhes. Agora aqui eu vou passar o próximo slide, por favor. Pode passar mais uma vez que ficou faltando a foto, isso. E aqui agora eu vou mostrar essa diferença. Eu estou explicando assim o projeto por dentro e continuando a contar essa trajetória. E aí é onde entram as especialistas que vão fazendo avaliação de perfil. E o que resulta de quando a gente conhece esse morador, conhece a família do morador, a gente designa um agente de apoio para ajudá-lo individualmente em algumas tarefas. E aí vocês já vão sacando que tende a ser, a gente espera também com o nosso piloto demonstrar, que é um projeto custo-efetivo. O que significa isso? Ele, para o tamanho de efetividade, ele não é caro. Para começar, porque você não tem uma equipe completa, montada, independente de... Antes de conhecer quem é aquela pessoa. Então, esse é um videozinho que a gente traz, se puder passar, é só clicar em cima da imagem, a gente pode até acelerar. Essa pessoa calva aqui do lado, de janela azul, de camisa azul, ele é o agente de apoio. Olha, a frigideira rodou e o Marcel teve que agarrar a frigideira. Então, percebam que esse agente de apoio não foi fazer o jantar com o Marcel. Ele foi ensinar o Marcel a manipular esses instrumentos de cozinha. Olha, ele não largou mais a frigideira. São pequenos, enormes ganhos. E aí, eu adorei, vou roubar para mim, Manuel, o que você falou de naturalizar. A casa da gente, não sei se eu estou competindo muito com o áudio alto do vídeo, mas já está acabando. E aqui é aquela imagem do pictograma, quer dizer, você ainda tem a comunicação alternativa, a leitura simples, que a Juliana muito bem apresentou, auxiliando esse morador a entender essas tarefas. Então, ao longo do tempo, o processo, a visão mesmo, do modelo de moradia independente do Instituto ZOTNG, é que essa pessoa vá se emancipando. O agente de apoio vai lá para ajudar a desenvolver as habilidades. E com o tempo vai se adquirindo. Pode passar, por favor? Aqui, a gente quer... Está quase acabando de contar a jornada, e aí, para começar a contar as notícias, as novidades, a gente quer só deixar assim uma espécie de... Sabe quando você faz com o marcador no livro? É muito importante isso, sabe? Isso faz uma diferença enorme e explica um pouco das dificuldades pelas quais a gente ainda não está conseguindo regulamentar esse direito, porque ainda se acredita que a moradia é final de linha, é quando já a pessoa não tem os pais para cuidar, quando a pessoa ficou sozinha. Basta ler a tipificação da residência inclusiva, que é a política nacional. Você, então, pensa, bom, não tem mais nada para fazer, onde é que a gente vai colocar essa pessoa? Não, não! É justamente a continuidade. É para a Laura. A Laura vai pegar o carro dela e tem que começar a procurar o apartamento dela com o programa do JNG. Entendeu? É isso, é continuar. É virar borboleta. É tudo que está sendo falado aqui. Deixa eu ver se eu esqueci aqui... Ah, sim, o próximo slide, ainda na história da trajetória, eu não vou ler todas as frases, mas da mesma maneira que a gente encontra ainda dificuldade para viabilizar através da política pública, e eu repito e reitero, o Instituto JNG está comprometido para que a moradia para a vida independente seja uma política pública e acessível ao maior número possível de pessoas. Esse é o nosso compromisso. No entanto, nós não vamos ficar esperando. Eu não sou jovem. Eu já estou enquadrada, queira ou não queira, na pessoa idosa, por idade. Não me sinto, hein? Mas tudo bem. Então, a gente não vai ficar a vida toda esperando. E nessa trajetória, a gente percebeu algumas falas que a gente acolhe. A gente não se zanga e nem quer convencer. Mas eu quero aqui trazer para vocês que, para viabilizar a moradia para a vida independente, para pessoas com deficiência intelectual e outras deficiências, a gente esbarra em crenças muito profundas da família. Eu sou mãe e eu posso dizer, porque eu fico alerta, eu me vejo também atraída por certas armadilhas de dizer, meu filho depende muito de mim. Ninguém vai cuidar melhor do meu filho do que eu. Como que eu vou saber que ele está pronto para sair de casa? E alguém fica pronto para sair de casa? Você sabe qual é a roupa, qual é o peso que você tem que ter. Não tem isso. Você vai. Você sai do casulo. E aí é onde entra o JNG. Então, assim, a imagem até é um novelo de lã, porque nessa trajetória, a gente foi percebendo que é muito complexo. Inclusive, né, Débora, outra que eu adoro, esse congresso está cheio de pessoas maravilhosas. Isso passa para os irmãos, né? Essa crença, ela parece que vira hereditária. E tem, assim, muitos irmãos que falam, não, deixa comigo, fica tranquilo. Claro que deixa com vocês, porque irmão é irmão para a vida toda. São laços fraternos. E é tão bom ser irmão. É tão bom ter irmão. Mas será que tem que, né? Como é que é essa história de dizer, não, eu vou ter que cuidar. Não, não, vai ter que cuidar. Vai visitar. Vai sair para passear. Vai viajar. Sei lá. Vão rir. Vão comer pizza. É por aí. Então, eu acho que esse movimento da gente, para nós foi muito importante. A gente ouvindo, aí sim, sabe? É tanto não que você escuta. é difícil, é caro, você não tem estrutura, não tem um conselho, não tem financiador, não tem, não tem, não tem. Tem nada. Mas tem uma galera querendo. E é real. A gente não está inventando um produto. E sabe o que aconteceu? Pode passar o slide, por favor. Teve um belíssimo congresso em 2017. Pode passar, por favor, o slide, se conseguir. Em 2017, eu estava no Congresso Brasileiro de Síndrome de Down. Essa não é essa foto, é uma foto do JNG, de um piquenique que a gente fez. E nessa foto tem nem sei quantos jovens, mas tinha uns 30 na época. E a gente estava falando, querendo ouvi-los. Vocês pensam em sair de casa? O que vocês querem? A gente estava ouvindo tanta coisa difícil na política pública, tanta coisa difícil no governo, tanta coisa difícil dos pais, dizendo, não, eles não conseguem, não podem estar loucas, Flávia. Flávia, você é louca. E aí a gente começou a dar voz a eles e o negócio não é bem assim. E para mim, um momento marcante foi o Congresso Brasileiro de Síndrome de Down, em Maceió, em 2017. Já era o segundo que eu participava. No primeiro não tinha quase ninguém me ouvindo. E no segundo, quando eu me dei conta, metade da plateia eram jovens adultos com síndrome de Down. Foi um momento para mim muito, muito, muito importante. Dali para frente, eu não tenho como parar. Mesmo que eu, muitas vezes, a gente cansa, mas a gente não tem como parar. Porque metade da plateia, jovens com síndrome de Down, querendo saber como é que isso se viabiliza, foi daí para frente que a gente passa a contar agora a decisão de fazer o projeto piloto. Então, mais um slide. Vamos ouvir, continuando na linha do Nada Sobre Nós Sem Nós. Pode dar mais um clique? Vamos escutar a voz da Manu. A Manuela está no nosso projeto piloto. É um áudio. Se puder passar. É só clicar em cima. O sonho de morar sozinha é basicamente eu ganhar minha própria independência, ter mais autonomia, uma certa liberdade, privacidade. É basicamente isso. Você cresce, que você mora, você precisa do seu próprio espaço, você precisa, basicamente, aprender a voar, aprender a se virar. Sem palavras. A partir daí, a partir daí, pode passar, por favor. E também com a participação, com, digamos, um empurrão de algumas famílias, eu não posso deixar de nomear aqui a família Reidris, Patrícia, Fernando, os queridos, Glorinha, que está aí na plateia. Pode passar, por favor. A gente, quero mostrar o slide, a gente decidiu em novembro do ano passado, apenas. A Ju está bem aí no centro, porque é uma das especialistas que conduz o trabalho conosco. Isso, na verdade, começou exatamente na pandemia, quando a Juliana me ligou e a Daniele, as duas me ligaram e falaram, e agora, Flávia, está todo mundo dentro de casa. Agora a gente tem que falar de moradia. Né, Ju? E assim foi. Então, em novembro, nós decidimos criar esse primeiro projeto e aqui eu vou falar, já não me lembro em que número estou, acho que é da quarta mega parceria, que são com as famílias. Como eu já disse e repito, a gente quer que essa opção seja uma política pública para que seja acessível. Por essa razão, o Instituto JTNG é membro da Rede Brasileira de Inclusão. É uma rede fantástica que quem não conhece procure seguir, onde existem muitas organizações, vocês certamente já ouviram falar do Instituto João Clemente, Rodrigo Mendes, Escola de Gente, da Cláudia Werneck, a Federação Brasileira. Enfim, é uma reunião, uma rede mesmo, que a gente fica ali focado em ver como introduz os temas que são para a inclusão das pessoas com deficiência. mas com essas famílias, a parceria é diferente, é uma parceria de sangue, porque eles entraram no barco e falaram, vamos remar, vamos botar isso para acontecer. E a partir de novembro, a gente começou a montar esse projeto, que significa o quê? Pegar toda a metodologia que foi adaptada pelos professores da UERJ, aplicar questionários, descobrir como é que é o perfil dessa pessoa, que tipo de apoio ela vai precisar, quem é esse agente de apoio, e principalmente aquela coisa que eu ia para as palestras, né Alex, e todo mundo ficava, mas aonde é? Aonde é? Pode passar o próximo slide. Onde vai ser? E aqui eu preciso falar de uma, como dizem, last but not least, eu preciso falar da Thais Salvarenga, uma parceira querida, um beijo para você, Tata, da ONG Nosso Olhar, que abriu um monte de portas, sem nem me conhecer direito, começou a abrir reunião, a Thaisa vem, antes do Chico, suas marias, ela é uma profissional do mercado imobiliário, e toma de marcar reunião para cá, reunião para lá, e aí a gente hoje já está materializado uma opção de moradia, duas em São Paulo, e uma no Rio de Janeiro, entretanto, então essa é uma, que está materializado, está ali o endereço, é a JFL, pode passar a próxima, por favor? Esse é o Casa, que fica na Vila Olímpia, para quem não conhece, a gente está conseguindo um ponto de partida muito legal, que são esses empreendimentos imobiliários chamados de co-living, são espaços pequenos, se vocês repararem, os apartamentos são esses estilos flat, mas uma kitnet independente, a pessoa se quiser não sai de casa, cozinha ali, com geladeira, com tudo equipado, e espaços comuns muito legais, que são para justamente motivar essa convivência com a comunidade, então tem espaço de co-working, aí varia de prédio para prédio. Entretanto, embora a gente tenha hoje à disposição dois parceiros, pode passar, por favor? Vai saber por quê? É no Rio que está bombando, é no Rio que está bombando, Alex. Então, São Paulo está pronto, é necessário um certo número de pessoas, porque não dá para ser um, duas pessoas, é uma escala, tem um custo importante que é montar aquela base, e no Rio de Janeiro, essa, nós estamos aí, eu não quero dar a data, porque vocês sabem que, poxa, tanta coisa acontece no meio do caminho, mas a nossa equipe está trabalhando com outubro, essa é a novidade, outubro. E aí, mostra lá, por favor, o próximo slide, porque é muito legal, já são os nossos futuros moradores visitando o local, aí a gente tem umas fotos aqui para mostrar para vocês, se a gente conseguir passar. Ah, é tão legal ver os visitando, aí, aí, e ainda tem essa coisa, Tabata, você falou bem, eu sou carioca da gema mesmo, fico toda orgulhosa com esse pão de açúcar ali atrás, essas são as famílias, tem também especialistas, o meu filho está aqui de blusa azul, com máscara, todo mundo obedecendo os protocolos, foi só para foto que nós nos juntamos, e pode passar a outra, a outra foto, que eles começaram a, a brindar, pode, é, porque aqui é só para, aí, aqui a gente tem fotos deles levantando a mão, dizendo, ai, que bom, o outro já quis, parramado na espelizadeira de um lugar comum, que é a piscina, pode passar, por favor, aqui já é no corredor, e já imaginando por onde sobe, onde é, e no final, um brinde com café, é, e agora eu queria, é, já quase terminando, eu queria mostrar aqui para vocês, isso, eu queria que, eu posso ficar falando muito tempo, mas eu acho que é muito potente ouvir um pouco, eu, eu poderia, a gente tem muito, muito material legal, mas a gente escolheu aqui, quase que aleatoriamente, algumas pessoas, para dar o depoimento, são pais, e também, é, os nossos jovens, futuros moradores, e se você puder clicar em cima dessa imagem, a gente vai ouvi-los um pouco, são dois minutinhos, e depois a gente vai concluir. Meu, quem que vai cuidar melhor que eu? Para, não tem, sabe, mas, mas não é verdade isso, nós estamos enganados em pensar assim, porque, porque, primeiro, essa coisa que eu repito em todo, todo momento que eu posso, a gente tem que dar no máximo, o mínimo que eles precisam, porque, porque senão não vai ter autonomia, eles não vão ter vontade, né, o Nico descobriu, né, a hora que você deixou, ele se organizou, se organizou, graças a Deus, mas se a gente ficar sufocando, né, entre aspas, não vai descobrir nunca, não vai descobrir, Bom, faz parte de vida, tem uma experiência, e principalmente, tão cedo, com 26 anos, de ter a possibilidade, de sair da casa, dos pais, porque assim, não é porque eu tenho, assim, de coffee wall, que eu não consigo fazer aquilo, é só dar uma esforçada, ou me mostrar as coisas, que eu consigo, já ajudo minha mãe, a tendência é você trazer para você, né, você tem uma coisa de cuidar muito forte, ainda mais depois que você passa por experiências de filhos com necessidades especiais, então você quer, tudo tem que estar sob o seu controle, e é muito difícil você abrir mão disso, né, você colocar, e o que eu acho genial na JMG, é de ter, você não está fazendo para um primo, para a irmã, para um, você está colocando numa equipe profissional. Exato. As questões, quando a gente vai, fazer um passo importante na nossa vida, e está projetando, né, essa mudança, é muito difícil, e as perguntas é, o que você vai levar, o que é importante, o que você realmente gosta, o que você faria se o prédio pegasse fogo, né, então assim, a gente não costuma perguntar isso, na hora do almoço, o que você faria se o prédio pegasse fogo? Mas numa entrevista com um profissional especializado, isso é pensado e refletido, né, e eu quero que ela saiba o que fazer quando um prédio pega fogo. Então, eu acho que entra um lado, é, fundamental de conhecimento prático, que é preparatório, né, e que a gente no dia a dia, não, não trouxe junto. Então, tem esse, essa mudança para a vida adulta, Pedro, é, a prova vai chegar assim, ó, com a chave, primeiro nós vamos sair para comemorar, né, Pedro? Isso aí, sem dúvida. É isso que eu ia falar, estourar meu champanhe. É isso aí, o Pedro já deu o recado, estamos aqui aguardando para estourar a champanhe. Então, já terminando, como é que a gente faz? Como é que eu entro nisso? Está todo mundo ouvindo? Bom, primeiro nós estamos ainda, ainda concentrados no Rio e São Paulo, como eu disse, o Rio tem um grupo maior, provavelmente vai sair, certamente vai sair antes de São Paulo, mas São Paulo, é uma questão da gente montar esse grupo, está tudo pronto. E as demais cidades do Brasil, esse é um projeto, o legal desse projeto, é que ele é replicável. Não significa que o JNG tem que estar presencialmente em todas as cidades, ao contrário, o que o JNG vai fazer é ajudar vocês em Curitiba, em Salvador, onde quiser, Porto Alegre, enfim, Manaus, a gente, tendo o número de pessoas, né, engajadas e dispostas a, nesse primeiro momento, ainda, infelizmente, financiar, e nós estamos, já vou deixar aqui a importância, porque fica aquela pergunta que parece que é tabu, a gente está focando, tudo depende, como é que se, como é que a gente calcula quanto custa esse projeto? Depende do preço do metro quadrado, por quê? Porque a gente paga um aluguel de apartamento, a gente não está começando pelo processo de aquisição de imóveis, é um aluguel. Então a gente, a gente paga um aluguel, e a gente paga o serviço de apoio individualizado. O nosso grande esforço é tentar encaixar todos esses custos em algo em torno de 6 mil reais. Isso é o financiamento pleno da família, infelizmente, mas tenho certeza que isso não vai ser eterno, porque a gente vai mostrar que essa é uma solução que é mais custo efetivo para o Estado, e que muitas pessoas estão fora da política, porque o Estado está cuidando do excluído do excluído, tem que ter uma renda per capita familiar de um quarto do salário mínimo, são pessoas realmente em condições, realmente de vulnerabilidade social, e eles ainda exigem que não haja um vínculo familiar. E do outro lado da pirâmide, você tem pessoas muito ricas que conseguem pagar, a gente fala vai custar 10 mil, paga 10 mil, mas não é esse o nosso objetivo, a gente quer pegar nós todos, a classe média brasileira que somos milhões de pessoas. Então, todo o processo começa com essa avaliação do perfil, é uma metodologia exclusiva do nosso instituto, a gente dialoga, como vocês viram, com alguns pais, a gente dialoga com eles, moradores, a gente faz grupos, a gente traz advogado, a gente fala sobre capacidade jurídica, é um negócio muito rico. E eu vou deixar aqui um spoiler, eu gostaria que vocês acompanhassem a gente, pode passar o próximo slide, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, porque eu acredito também, eu fico com muito medo de dar a data e depois cobrar, mas em torno de 28 de setembro, nós vamos abrir um novo grupo para esse curso preparatório para moradia independente. O que é o curso preparatório? é exatamente um pouco essas vivências que eu mostrei aqui rapidamente, e ao final do curso, você recebe já, você já tem um ganho ao fazer o curso, não é só conversa e ouvir os conselhos, você já recebe a avaliação do perfil, você já recebe as especialistas, elas fazem um questionário que leva alguns dias, inclusive, porque é muito cansativo, e a partir da avaliação desse perfil, vocês, então, decidem se querem partir para a moradia mesmo, vamos lá, vou encarar, e já vai passar para a mudança. O ponto de partida é o e-mail, moradiainstitutojng.org.br, essas inscrições estarão abertas, eu acredito que a partir da primeira ou segunda semana de setembro, deixa lá seu nome, reserva, e vamos replicar porque esse projeto é viável em qualquer cidade onde tenhamos essas borboletas querendo voar. Alex, uma imensa gratidão. Que demais, hein, Tabatá? Que demais, hein, Tabatá? E aí